No dia 28 de dezembro, a equipe do SBT Rio Grande foi até o Jardim Santa Rita, em Guaíba. Os moradores reclamaram das más condições da rua e a Prefeitura prometeu entrar em ação no mesmo dia. E nós voltamos lá para conferir. Os buracos, a poeira e o esgoto a céu aberto são alguns dos problemas dos moradores da rua Florianópolis. Dona Maria não se cansa de reclamar da água que acumula na frente de casa depois de cada chuva. A água da rua vai para dentro do meu pátio, para o fundo do meu pátio, passa pelo corredor, só falta entrar na minha cozinha. As pessoas passam aqui, olha que cheiro, a gente cuida da casa da gente, mas é na frente de casa, é na rua, a sujeira é da rua. Os moradores agora fotografam os momentos mais críticos que passam no bairro. Além dos alagamentos, é comum um caminhão de coleta não passar. O resultado é o acúmulo de lixo doméstico e de entulhos, que chegam a ficar semanas nas calçadas. Ficou um mês na frente da minha casa. Eles tiveram, dizem que iam tirar e até eu tive que pagar para sair, porque senão estaria até hoje ali. Nesta época do ano, os mosquitos se proliferam e mudam a rotina de quem mora aqui. Chega na parte da tarde, escurecer, não podemos ficar mais na rua. Temos nos encerrado em casa, encher a casa de veneno, né, para eliminar eles. E a hora boa do morador aproveitar, ele é atacado pelos mosquitos, né. Com a falta de pavimentação e a circulação de veículos, os dias de sol são em meio a muita poeira. E a rua tem também outro problema. Nossa equipe resolveu transitar pela rua Florianópolis. E realmente, andar por aqui é missão quase impossível, pois os buracos, além de dificultar a passagem, representam riscos para motoristas e moradores. Em seguida, o carro está quebrando, tem que estar arrumando, tem que ser mais de dois mil reais só em conserto do carro. Tem que estar desviando, tem que estar passando, a gente mora ali há 30 anos ali, em vez de passar pela rua aqui, tem que fazer volta para não passar aqui nos buracos. A equipe do SBT Rio Grande mostrou a situação desses moradores em dezembro. A prefeitura prometeu uma visita do secretário de obras para o mesmo dia, mas ninguém apareceu. E até agora, nada mudou. Até hoje não compareceram ninguém, porque se ele viesse aqui, a gente ia ver. Ele ia perguntar para chamar a turma da rua, né, que ele estava reclamando, ele tem o endereço de todo mundo. Não, até hoje não vieram. Com tantos problemas, os moradores pensam até em se mudar do local. Mas até a venda está difícil. Eu e um monte de vizinhos, todo mundo querendo ir embora. Nem para vender a casa a gente consegue, porque dia de poeira não dá para abrir uma janela, dia de sol não dá para abrir uma janela por causa da poeira. Dia de chuva a gente sai e quase fica atolado. De noite não dá para abrir uma janela por causa dos mosquitos. Então a gente tem que se correr, o bicho pega, se parar o bicho come.